Olá! Sobreviver a uma tentativa de feminicídio pode ser uma experiência traumática e transformadora na vida de uma mulher. As consequências físicas, emocionais e psicológicas podem ser significativas e duradouras. Mas embora o caminho para a recuperação possa ser longo e desafiador, muitas mulheres conseguem superar o trauma e encontrar a felicidade e a satisfação novamente em suas vidas. Quanto mais independente é a mulher, quanto mais cultura ela tem, quanto mais acesso a todas as políticas públicas, educação, saúde, mais ela tem base para não se deixar envolver numa situação, numa vida de violência. Eu sou Manoela Oliveira e hoje vamos contar a história da Gabriela, que após 22 anos de casamento decidiu dar um fim à relação abusiva em que vivia. E sem aceitar o fim do relacionamento, o ex-marido atirou duas vezes contra o rosto dela, na frente dos dois filhos, e depois se matou. Então, o Anderson, eu conheci ele, eu tinha 18 anos, né, eu conheci ele na igreja. Ele é evangélico, eu também, e a gente namorou pouquíssimo tempo, 15 dias, na verdade. E a gente foi morar juntos, né. Então a gente viveu durante 21 anos, né, a gente teve dois filhos, né. Tem o Willi e o Leonardo com ele. E sempre foi, assim, ele sempre foi uma pessoa muito autoritária, tá. O Anderson foi muito autoritário, ele era muito dominador de tudo, né. Só que o problema dele maior era o ciúme. Então, assim, ele tinha um ciúme muito grande e o tempo foi passando e ele foi cada vez piorando o ciúme dele. E até que chegou, né, passando os anos, e eu fui me acomodando. No começo eu achava isso legal, porque tinha conselhos, era aconselhado por outras pessoas que falavam, ah, é normal isso, é porque vocês são novos, isso vai passar, né. Eu procurava ajuda também dentro da igreja, assim, começava com alguns líderes, ah, vai orar, vai orar. Então, assim, eu passei 21 anos orando, né, não que eu não acredite nisso, eu acredito muito. E por causa de, também, de muito conselho de dizer pra mim, suportar o casamento doentio, do ciúme dele, eu fui ficando até que chegou ao ponto que não deu mais pra aguentar, né. Passando os anos, assim, dele, tinha muito ciúme, eu não podia mais nem ir, tipo, no mercado sozinha, eu não podia ter amigos, eu não tinha contato com ninguém, não tinha celular, não sabia nem mexer. Hoje eu aprendo um pouco, não podia conversar com ninguém. Qualquer pessoa que se aproximasse de mim ia colocar coisas na minha cabeça, né. A violência doméstica, ela nunca começa no feminicídio, né, ela começa muito antes, ela vai começar em pequenas coisas, tá, então vai começar com ele proibindo de trabalhar, proibindo de, pelo menos não incentivando a ela ter amigos, ter, né, se aproximar da família, isolando essa vítima, né, ciúme, censurando algumas roupas, então ela começa com pequenas coisas, tá, são violências, às vezes, muito sutis que a própria mulher não percebe que tá sendo vítima dessa violência. Então eu não podia me arrumar, não podia botar uma regata, não podia usar um batom, esmalte com cor forte, nunca. Então, assim, eu tinha que ficar o mais apagada possível pra não chamar atenção, porque ele dizia que a mulher dele não podia chamar atenção. Nossos homens brasileiros ainda tem a ideia de que a mulher é uma propriedade deles. E os anos foram passando, né, as crianças foram crescendo e eu fui deixando, na verdade, acontecer, sem perceber que eu tava me anulando, né. Então, assim, nós temos mulheres que, às vezes, ficaram 10, 20 anos presas no ciclo de violência, até que um dia ela vai conseguir, né, sair de verdade disso. No dia 11 de novembro de 2019, Gabriela chegava em sua casa próximo do horário do almoço, no bairro Jardim das Avenidas, em Araranguá, quando foi surpreendida pelo ex-marido. E antes mesmo de descer do seu carro, Gabriela foi atingida pelos disparos da arma de calibre 32, efetuadas pelo ex. Após isso, ele saiu correndo pela rua, atirando contra si mesmo. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Tudo isso na frente dos dois filhos do casal. Quando ele viu que eu não ia voltar, ele começou a ter surtos. Ele começou a surtar mesmo, assim, ó. E foi piorando, piorando, piorando. E teve algumas vezes que eu tentava me esconder, até porque eu tinha vergonha. Tinha vergonha de contar pra alguém que eu tava passando, porque me sentia muita... Me sentia humilhada, né, porque eu passei muitas coisas. Muitas coisas, mesmo assim, nesse tempo ali de... De não me sentiu nada, de achar que eu não era nada. A violência, ela se dá num ciclo, ela vai crescendo. Então, primeiramente, a mulher, ela vai tendo essa autoconfiança minada por ele. E ela vai se fragilizando emocionalmente. Então, ela vai desacreditando nela própria, vai ficando sem amigos. Vai ficando sem redes. Os familiares, muitas vezes, vão se afastando também. Ele também vai afastando esses familiares, porque daí ele vai ter... Quanto mais sozinha ela tiver, melhor... Uma vítima melhor ela vai ser pra ele. Daí foi pior, né? Daí foi pior e ele foi ficando uma cada vez mais agressivo. Até que chegou um dia que ele tentou me estrangular. Daí o Leonardo viu o meu filho. E aí meu filho viu e chamou a polícia. Só que ele fugiu. Aí fui, fiz o B.O. Daí foi pior até, porque daí ele não podia mais chegar perto de mim. Aí quando teve aquela situação de ele não poder mais chegar perto, a medida protetiva, aí levou uns dias só. Daí ele tentou cometer o feminicídio. Ele já estava me rodeando desde a sexta-feira, sabe? Da doença que aconteceu, porque isso aconteceu numa segunda. Porque ele passou várias vezes na frente de casa. Eu chamei a polícia, porque eu estava com medo. Mas infelizmente eu não sei o porquê, não fui atendida. Não me atenderam, não foi. Em nenhum momento me explicaram por que não foram me socorrer. E por que não prenderam ele, porque ele tinha descumprido, né? A medida ele descumpriu várias vezes e nunca prenderam ele. Eu disse, meu Deus do céu. Daí quando eu cheguei em casa, o Léo veio abrir o portão. Eu nunca me esqueço da cena, porque assim, o Léo veio abrir o portão pra mim. E a Willi estava na garagem faceira, porque ela tinha passado na autoescola. Tinha dito pra contar. E como ele não podia chegar perto de mim, ele estava escondido atrás do muro. Daí eu vi ele, ele me chamou, Gabi, eu quero falar contigo. Daí eu falei pra ele, tu sabe que não pode chegar perto de mim. E ele, não, eu não vou mais te incomodar, eu só quero me despedir. Aí eu baixei o vidro e ele atirou. O Danálio veio, empurrou ele. Teve meio que liso corporal com o pai, porque ele poderia descarregar toda a arma em mim, né? Até consegui derrubar o pai dele no chão. O pai dele levantou e saiu correndo, se atirando, a arma não funcionava. Pelo que me contaram, ele tentou dar vários tiros nele mesmo. Só que a arma não funcionou até que um tiro acertou o tórax dele, né? Ele morreu por hemorragia. Eu nunca fiz nada pra merecer isso, nem meus filhos. Foi um momento de loucura dele, problemas mesmo dele, por não saber aceitar um não. Não ter limites, né? Porque ele não tinha limites, né? Ele era uma pessoa muito difícil, não tinha como dizer pra ele, ó, não quero fazer isso aí mesmo. O que ele fazia? Não tá certo aí, sabe? Ele sempre foi o do contra. Ele nunca aceitou um não. Era uma pessoa muito difícil de lidar assim. Para todas as mulheres que sobreviveram a uma tentativa de feminicídio, saibam que vocês são corajosas e fortes. O que aconteceu com vocês é inaceitável e não deve ser minimizado ou esquecido. Lembre-se de que vocês não estão sozinhas. Busquem ajuda. Não tenham medo de falar sobre o que aconteceu com vocês. Lembre-se de que a vida pode ser bonita e significativa, mesmo após uma experiência traumática. Acreditem em si mesmas. Vocês merecem uma vida plena e feliz. Eu aceitei numa boa tarde. Não tenho problema nenhum com isso. Não fiquei com problema psicológico, com medo. Não me sinto diferente por causa disso. Eu segui em frente. Eu fui estudar. Eu trabalho. Eu vivo a minha vida. Eu sou uma pessoa vitoriosa. Eu sou muito abençoada. Não me falta nada. Deus nunca deixou eu faltar para mim, desde o dia que eu saí do hospital. Eu até a próxima. O que é isso?